Muito bem propagadores, estamos aqui com o pastor Oswaldo Júnior, que nesta noite foi o preleitor e trouxe uma mensagem de Deus aos nossos corações. Pastor, é um prazer estar com o senhor, aqui no canal do Preopagando. Eu gostaria de dirigir ao senhor uma pergunta. Pastor, quem é o pastor Oswaldo Júnior? Primeiro, é um prazer muito grande estar com vocês, neste canal que tem sido uma benção para muitas vidas, que tem alcançado muitas famílias e é uma alegria muito grande estar aqui participando também deste trabalho tão grande que vocês desempenham, que é a área do evangelismo. Olha, o pastor Oswaldo Júnior é um pastor simples, que há 15 anos atrás, atendendo um chamado de Deus, decidiu abrir mão de muitas coisas para se dedicar somente à pregação do evangelho no Brasil e também fora do Brasil, onde nós pudemos estar algumas vezes. O pastor Oswaldo Júnior é residente de São Paulo, nasceu em São Paulo, foi criado em São Paulo, fomos da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, do Ministério, um ministério muito grande aqui no estado de São Paulo, aprendemos muito no Ministério do Belém e hoje servimos a Deus na Assembleia de Deus, em Santo André, com o pastor José Domingos Bittencourt, que é o nosso pastor presidente, campo de Utinga, que inclusive também é deputado estadual pelo terceiro mandato, um homem de Deus, também que ama a obra da evangelização e o pastor Oswaldo Júnior é essa pessoa. Tenho uma... sou casado com a doutora Marcela, Marcela Alves, tenho um filho de 15 anos de idade, eu sei que os irmãos me olhando aí na lente vão dizer, mas o pastor tão jovem, tão bonito, não parece ter um filho de 15 anos, mas eu tenho um filho de 15 anos, que é o Lucas, filho muito querido, muito amado. Nós também temos uma empresinha, uma empresa pequena na área de assessoria consular e também trabalhamos como assessor deputado de Bittencourt e viajamos o Brasil inteiro fazendo a obra do senhor. Legal, pastor. Pastor, eu li um livro do pastor Abílio Santana, que narrava nos passos de um itinerante. E pelo meu ver, o senhor é um itinerante no Brasil, levando a palavra. E esse é um ato habitual que os pentecostais têm adotado, inclusive John Wesley tendo como um ministério itinerante na sua carreira. Quais são os desafios de um itinerante no Brasil hoje? Olha, o ministério, eu costumo dizer ministério da itinerância, porque a itinerância é um ministério. A itinerância não tem como ser exercida por quem quer ser itinerante, por quem simplesmente se encantou com a pregação, ou se identificou com a pregação de um itinerante. A itinerância é um chamado de Deus, assim como o pastorado é um chamado de Deus, assim como os levitas, os que tocam a bateria, o que toca a guitarra, o baixo, o que ministra louvor, é um chamado específico. Eu, por exemplo, não me vejo pastoreando uma igreja. Eu acredito que eu não teria condições de pastorear uma igreja, porque eu não me sinto chamado para isso. Mas, quando sou convidado para ministrar a palavra, como foi nesta noite com o pastor Cícero, no Abala Itupéva, eu me sinto muito alegre, muito feliz, porque eu sinto que estou fazendo, desempenhando realmente aquilo que Deus me chamou para fazer. Um dos grandes desafios do itinerante hoje é ele compreender o tempo de Deus na vida dele. Porque Deus, Jesus, chamou a Levi e disse, larga tudo e me segue. Esse era o tempo de Levi deixar tudo e segui-lo. Mas os demais publicanos, Jesus não mandou segui-lo. Não que não os amasse, mas que não era o tempo deles largarem todas as coisas seculares para então desempenhar a itinerância. Então, se o itinerante hoje conseguir entender o momento, o tempo de Deus na vida dele, ele vai estar vencendo um dos maiores desafios da itinerância e, com certeza, não vai se tornar um pregador frustrado, não vai se tornar um pregador triste. Pelo contrário, se ele estiver no tempo de Deus, ele vai estar sempre feliz e a maior alegria do itinerante hoje é ver almas se rendendo aos pés do Senhor, como nós vimos nesta noite. São vidas sendo restauradas, pessoas sendo alegradas por Deus, visitadas pelo Senhor. Esse é o maior presente do itinerante, é saber que ele está podendo ser um canal para ser usado para ajudar outras vidas. Então, eu acredito que o maior desafio hoje é o itinerante entender o tempo de Deus na vida dele. Ele, entendendo esse tempo de Deus na vida dele, ele vai estar vencendo um grande desafio. E depois, se dedicar à palavra, ao estudo da palavra, à meditação da palavra, orar, ter uma vida separada, uma vida regrada, para que ele possa desempenhar um ministério com excelência. Porque Deus ama todos que fazem a sua obra com excelência, com empenho, com ânimo. Então, este é o maior desafio do itinerante, na minha opinião. Pastor Rosvaldo, eu trago um parabéns aqui para o Senhor, porque o Senhor focou aqui a família do Senhor. E hoje em dia, o itinerante é visto como alguém meio isolado da sua família. O Senhor citou o Lucas, um abraço para o Lucas, para a esposa do pastor, que vai estar nos assistindo. Pastor, e com toda certeza, é legal para que as pessoas não tenham aquela ótica maligna sobre o itinerante, pensando que ele é alguém que larga a família. Parabéns para o Senhor, porque isso é muito interessante. Claro, inclusive, até complementando a pergunta que você me fez agora há pouco, um dos grandes desafios do itinerante é que a família do itinerante compreenda o ministério. Então, se o pregador, às vezes, tem que viajar, mas a esposa não compreende, ou os filhos não compreendem esta situação, ele não consegue desempenhar um bom ministério e não está no tempo de Deus na vida dele. Agora, quando a esposa, quando a esposa do itinerante tem o prazer de ver o esposo pegando as malas, indo viajar para fazer a obra do Senhor, quando o filho tem o prazer, como é o caso do Lucas, ele pega a minha mala de material, de DVD, separa tudo certinho, arruma, me dá uma listinha, dizendo, olha pai, tem isso, 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 isso na mala, está tudo arrumadinho, a sua Bíblia está num canto e a toalhinha está no outro. Quando a esposa tem o prazer de arrumar a mala para o esposo e fazer a obra, o esposo também, ele sai para fazer a itinerância com mais amor, com mais afinco e, com certeza, onde ele estiver, ele tem a saudade de voltar para perto da família. Eu mesmo amo viajar, amo viajar, mas quando eu viajo, estou sozinho no hotel, eu sou muito apegado com a família e eu logo entro em contato com a Marcela, com o Lucas, para nós ficarmos conversando, porque eu os amo demais. É o maior presente que Deus me deu na minha vida, foi a minha esposa e o meu filho Lucas. Que lindo, legal. Pastor, também haja visto que o senhor trabalha no campo missionário, aqui no Brasil, levando a palavra de Deus e também com algumas extensões, como o senhor disse, com os gideões missionários, com alguns trabalhos. Também vimos que o senhor evangeliza no Amazonas, que é um estado que o senhor disse que já está muito bem evangelizado. Sim. O desafio do itinerante na área da evangelização no Brasil, qual é o principal obstáculo que tem hoje em dia? Olha, eu trabalho, sou extremamente ligado aos gideões missionários da última hora, Camboriú, pastor Cezino Bernardino, inclusive quero mandar um abraço ao pastor Cezino Bernardino, quero mandar um abraço ao pastor Reuel Bernardino, missionária Elba, missionária Giane, a todos os obreiros de Camboriú, são mais de 2.300 famílias, não são missionários, são 2.300 famílias que o Gideões sustenta em todo o mundo. Uma obra gigantesca, uma obra grandiosa, até às vezes as pessoas não conhecendo, pensam que o Gideões é apenas um grande congresso, que realiza-se pelos meados de abril e maio no sul do Brasil. Na verdade, o congresso é apenas o ajuntamento de milhares de pessoas que também amam missões e que estão trabalhando. Gideões tem missionários hoje no Iraque, missionários na Índia, missionários, creches grandiosas no Haiti, na África, um trabalho extremamente consolidado. O nosso Brasil, nosso grande Brasil, principalmente Norte e Nordeste, infelizmente ainda é um país que precisa muito da nossa ajuda missionária, no nosso empenho missionário, existe uma África dentro da nossa nação que muitos não conhecem, muitos não conhecem. Então, este desafio da evangelização é de mostrar para as pessoas que não conhecem que existem muitas pessoas dentro da nossa nação que ainda necessitam ouvir a palavra e só tem três formas de se ouvir, ou indo, orando, orando, indo, ou contribuindo. Acabou de passar aqui um missionário entre nós aqui, fazendo missões aqui de tão alegre, ainda está se alegrando com o que Deus derramou aqui no culto, mas eu tenho certeza que isso não impediu a sua conscientização missionária aí do outro lado. Então, a evangelização, hoje na nossa nação, a maior dificuldade é que as pessoas entendam que existe uma grande necessidade de almas serem alcançadas e não existe nada mais importante no mundo que não seja ganharmos almas para o reino do Senhor Jesus. Então, se nós entendemos isso, o grande desafio está vencido e o reino do Senhor será glorificado porque almas serão conduzidas aos céus e saqueadas do inferno. E Deus conta com você, que está nos assistindo, para abraçar a causa da evangelização e falar de Jesus. Talvez você não pode viajar pelo mundo, mas você pode dizer para o seu vizinho, Jesus te ama e quer te salvar. Talvez você possa dizer para o amigo no trabalho, na escola, Deus tem uma obra a realizar na sua vida. Você pode dizer para um conhecido, você é uma ovelha preciosa no aprisco de Deus e o Senhor é o seu pastor e quer cuidar de ti. Esse é o maior grande desafio. E eu desejo a bênção de Deus para a sua vida e para todos vocês desse grande projeto. Concluindo aqui, então, pastor, concluindo aqui, para o jovem que está nos assistindo, que o nosso canal é mais voltado para os jovens, os jovens são o nosso maior público. Qual a mensagem que o pastor Oswaldo deixaria para o jovem hoje no Brasil? A maior mensagem que os jovens podem absorver do pastor Oswaldo e também da parte de Deus é honrar os seus pais, honrar acima de todas as coisas. Não de Deus, claro, tenda bem, no âmbito secular, honre os seus pais, porque existe uma promessa nisso, para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Um grande conselho que eu quero te dar, grande conselho, rejeite todos os pratos que o diabo possa te oferecer. Vale a pena ser fiel, vale a pena resistir ao mal e ser fiel a Deus. Tenha uma vida separada e íntegra e tudo e em todas as coisas, Deus te abençoará. Amém? Amém. Pastor, é um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Obrigado, somos gratos pela sua presença, estamos muito felizes. Obrigado. O prazer é todo meu. O senhor é abençoado. Obrigado. Pastor, eu sou um propagador do evangelho, o senhor é um propagador? Eu sou um propagador do evangelho e eu quero que você propague o evangelho também. Propague. Obrigado. Obrigado. Obrigado.